Cedar e Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. As ruas de São Mamédio estão passando por uma transformação com um projeto de obras da Prefeitura Municipal. A cidade está ganhando uma cara nova com um pacote de serviços que inclui saneamento básico, calçamento e asfalto. Quem está feliz com as mudanças é a moradora Luzia, já que a rua José Gabriel Ramos, local em que vive com a família há 38 anos, agora se prepara para receber a pavimentação. É maravilhoso, né minha filha? Pelo menos, assim, deixa de ter tanto cuidado, né? Principalmente para mim, tem esse rapaz cadeirante, ele vive por aqui, né? Quer dizer, qualquer coisa ele podia pegar, tem uma bactéria, mas graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus entrou esse administrador muito competente, né? A rua Doutor José Amorim, no bairro Boa Vista, que faz a ligação da Alça ao centro da cidade, foi uma das contempladas com asfalto. E a melhoria é celebrada pela população. Esse é um sonho de consumo, né? E tem sido uma benção muito grande, o que veio trazer de benefício para os nossos transportes, para o nosso carro, para a localização, para o estacionamento, a própria beleza da cidade, questão também de chuva, até antes mesmo, depois desse canal que foi feito, né? Agora essa pista, esse asfalto. Só motivo de agradecer essa gestão, para a glória do Senhor. Para mim, foi mais um sonho tirado do papel e foi muito maravilhoso. Aqui foi onde eu nasci, me criei, gosto muito dessa rua e então todas as ruas de São Mamede ficaram maravilhosas. E bom da gente andar de bicicleta, até eu toda a cidade ainda vou comprar um skate para me subir e descer. Tem coisa melhor do que essa? O prefeito tem tirado muitas coisas do papel, muitas, não foram poucas coisas, foram muitas coisas. E então foi mais um sonho realizado para todos os moradores, não da Boa Vista, né? Mas como da cidade inteira. Já a rua Antônio Galdino Medeiros, conhecida como Conjunto de Casas da Caixa, vai receber dois importantes serviços de infraestrutura. O primeiro é o esgotamento sanitário e depois o calçamento. Duas reivindicações antigas que agora vão se tornar realidade e oferecer aos moradores melhores condições de vida. O projeto Avança São Mamede que está transformando mais de 50 ruas, além de ser um marco para o município, é resultado de muito trabalho e planejamento. O projeto Avança São Mamede é o maior projeto de infraestrutura da nossa história. São mais de 8 milhões de reais com recursos próprios, tirando vários sonhos do papel. Em relação à pavimentação, nós temos em asfalto, quase 4 quilômetros de asfalto, realizando e complementando o asfalto já pré-existente no município de São Mamede, interligando todo o centro da cidade com a alça que liga a PB251 à BR-230. Uma obra que já foi entregue pelo governo do Estado e faz com que São Mamede dê um salto na sua infraestrutura, preparando o município para os próximos 5, 10, 20 anos. Em relação à pavimentação em paralelo, são mais de 50 mil metros quadrados que já estão sendo executados e muito em breve nós teremos dezenas de ruas pavimentadas no nosso município. Além disso, são mais de 1.500 metros de esgotamento sanitário que estão sendo executados no município de São Mamede, também com recursos próprios. As obras de pavimentação, asfalto e esgotamento sanitário que estão sendo executadas pelo projeto Avança São Mamede já chegaram aqui no conjunto habitacional Jardim São Mamede. 80 famílias vão ser beneficiadas com essas casas populares e vão receber os imóveis em um espaço com infraestrutura completa. O nosso conjunto habitacional Jardim São Mamede, ele é diferente dos iguais. Ele está sendo construído numa localidade extremamente valorizada no município de São Mamede. E o diferencial? Vamos entregar com toda a infraestrutura para se viver bem, com dignidade e qualidade. Iremos entregar o conjunto habitacional com todas as ruas pavimentadas, com todo o esgotamento sanitário, água, luz e como eu sempre digo, a gente não promete, a gente faz. A gestão municipal segue investindo em outras obras de melhorias em diversas áreas, como saúde, meio ambiente e espaço destinado ao comércio, como o mercado público. Bem feitorias que refletem em mais qualidade de vida e dignidade para a população, já que o canteiro de obras espalhados pelos quatro cantos da cidade ainda aquece a economia e gera emprego e renda. São Mamede permanece sendo um canteiro de obras. É importante a gente lembrar que, além do benefício da coletividade de todas essas obras, a gente acaba gerando renda e emprego no município de São Mamede. São dezenas de empregos que estão beneficiando as famílias que mais precisam, além de aquecer o nosso comércio local. Visto isso, a gente pode aqui lembrar também as obras que já estão em pleno andamento, como o portal turístico na saída para a empoeira, na PB 251, também uma obra com recursos próprios, além da reforma do nosso mercado público, que virará modelo para toda a região. Já na parte da saúde, a gente já está ampliando mais duas UBS com auditórios da saúde, um recurso do governo federal, fruto da atividade parlamentar do nosso deputado Efraim Filho, e já estamos dando início à nossa construção e ampliação da sede própria da Policlínica Municipal, além do CEL, o Centro de Especialidade Odontológica. Além do galpão de coleta seletiva, que vai tornar o nosso aterro sanitário ainda mais modelo para toda a região. Se Deus quiser, muito em breve, mais sonhos estarão saindo do papel. As escolas que estavam vazias, mas cheias de saudade, voltaram a receber os alunos com todos os cuidados necessários. O governo da Paraíba fez o dever de casa e criou o plano de educação para todos em tempos de pandemia. Com uso obrigatório de máscara, salas respeitando o distanciamento, higienização constante dos ambientes e diversos pontos de apoio com álcool em gel. A educação está presente com segurança nota 10. Governo do Estado, somos todos Paraíba.